Boa tarde, Presidente. A massa associativa da Vintes deslocou-se aqui a Nogueirense, em grande número, para festejar, apesar de terem perdido o jogo. Qual é a sensação de terem de subirem à divisão de um? É uma sensação boa, porque para meio a este trabalho, para meio a um conjunto de pessoas que trabalhou ao longo destes últimos três anos, primeiro para tirar o clube perto da insolvência, reabilitá-lo financeiramente e agora conseguir esta promoção à divisão de honra, que eu penso que condiz mais com o estatuto e condiz com os pergaminhos do Abintes. Penso que também é premiar uma vila e os empresários de uma vila e as pessoas individuais que apoiaram ao longo do ano, quer financeiramente, quer com recursos materiais, quer com donativos em defesa, apoiaram o Abintes para chegarmos aqui onde estamos hoje, para que uma vila inteira pudesse festejar, no fundo, esta promoção e colocar o Abintes no lugar onde ele já deveria estar há muitos anos, mas que só conseguiu agora. Agradecer também ao Poder Autárquico por ter disponibilizado transporte gratuito para a vila inteira ou para grande parte da vila, que também se associou a esta festa e também permitiu que esta festa fosse um pouco maior e que tivesse um pouco mais de expressão no meio de comissão. Faz algum apelo de agradecimento à massa associativa do Abintes? Faço um apelo de agradecimento a todos os sócios do Abintes pelo simples facto de serem sócios, que nos ajudam com as suas cotizações a serem adquiridos e também àqueles cidadãos e empresas mais ou menos anónimas, que nos ajudaram, que nos permitiram ser honrados outra vez, que nos permitiram pagar as dívidas do Abintes. Hoje o Abintes é um clube sem dívidas, que permitiram que não haja ninguém que possa apontar o vila do Abintes e nos permitiram, de certa forma, chegar aqui hoje com um apadrejo, sem dever nada a ninguém e com a consciência tranquila e a sensação do trabalho realizado. Vai continuar com os jogadores para o ano? Com os mesmos jogadores para o ano? Eu gostava de continuar com estes jogadores. Eu não sei se eles terão vontade de continuar comigo e com o Abintes, mas se tudo correr bem, se o pensamento foi bom, eu penso que nós manteremos a maioria dos jogadores e, assim, eles querem estar connosco. Penso que todos têm cá um lugar. E a equipa técnica também vai permanecer? É, respondo-me da mesma forma. O presidente do Abintes tem vontade de ter equipa técnica. A equipa técnica pode não ter vontade de estar com o Abintes, por este ou por aquele motivo, ou por outros projetos mais ambiciosos, ou por qualquer questão. A intenção da direção do Abintes é renovar com todos os jogadores e renovar com a equipa técnica. A equipa que ganha nos meios, costuma-se dizer. No entanto, isso às vezes acontece, outras vezes não acontece, fruto da lei da oferta e da procura, como se compreende. Eventualmente haverão os jogadores a serem assediados. O Abintes poderá não ter condições de sustentar toda a gente. Parabéns, presidente, e felicidades. Muito obrigado e gostava de deixar aqui um apelo a todos os sócios do Abintes e todos os orientados em geral. Obrigado. Obrigado. Felicidades.